Nesta quinta-feira, como nós anunciamos, estamos recebendo aqui os vereadores eleitos, Tiago Maestre e Ademir Vani, o Biro, vereadores do PSD. Como estamos acompanhando desde segunda-feira, estamos recebendo as bancadas eleitas aqui na nossa entrevista do dia e hoje a vez do PSD, lembrando que amanhã nós já temos entrevista agendada também com a bancada do PP. Mas hoje recebemos Tiago Maestre, que conseguiu 739 votos nessas eleições. Tiago, após ser pré-candidato a prefeito, seu partido decidiu concorrer à eleição com o nome de Jonas Gomes. Como vereador, você foi o nome mais votado do partido, com 739 votos, sendo o segundo vereador mais votado em toda a eleição. A que você atribui essa expressiva votação, Tiago? Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Alisteu. Bom dia, Biro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educador. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Educador e agora como vereador eleito, como você mesmo falou, com 739 votos. Bom, a gente vinha conversando até antes aqui da entrevista, eu, Biro, Alisteu. Política é tudo que você planta, você colhe. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo já há três eleições. Corria a primeira pelo Democratas, fazendo 184 votos. Depois a segunda, já pelo PSD, fazendo 322. E assim, fazendo essa terceira eleição, 739 votos. Então, política é assim. Política é você planta, você colhe. Então, foi um trabalho já de muitos anos, junto à comunidade, e a gente saiu vitorioso nessa eleição como vereador eleito. O anunciado também. Estamos recebendo, então, o Biro, o Ademir Vale. Uma curiosidade também, dos 495 votos, boa parte desses votos foram conquistados em apenas uma urna. Biro, explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse número também, que é inédito em Itaió. Mas, após você ter sido suplente em 2012, agora em 2016, o seu nome quase atingiu 500 votos, superando nomes tradicionais do PSD. Aqui você atribui essa votação também, Biro. Obrigado pela participação e bom dia. Primeiro que agradeço, bom dia. Primeiro que agradecer a Deus por ser delito da sociedade e ser vereador desse município, né? E dizer, você, Jefferson e o Aristeu, a gente é a terceira campanha que eu corro, né? Eu fiz pelo PSD, fiz 230, depois fiz 335 e agora fiz 425. Da urna do Passos Mons, que foi mais votada, eu acho que é uma honra, né? Que ter 275 votos numa urna só. Hoje até Itaió, ninguém fez isso, né? Então, a gente tem que lutar muito por esse distrito e pelo Itaió. E dizer ao povo, né? Que a gente está aqui eleito, a partir de janeiro vamos lutar, né? Como diz o Tiago, vamos lutar pelo bem de Itaió e bem desse povo. Que dê o nosso alcance e conta com nós. Ô Zerdeza, vamos falar, Tiago, sobre os 45 dias de campanha, porque essas eleições nós tivemos muitas novidades, né? E uma delas foi o tempo de campanha que foi reduzido pela metade, apenas 45 dias. Como que foi essa caminhada? O que foi mais gratificante nesse tempo, Tiago? Olha, Jefferson, foram 45 dias, antes eram 90 dias, era bastante cansativa. A campanha não que essa não foi também, bastante cansativa, porque você tenta visitar o máximo de famílias, o máximo de pessoas para pedir o voto, né? Mas acredito que esse tempo reduzido ajudou bastante, porque aí aquelas pessoas que não fizeram nada nos quatro anos também não receberam os votos, né? Então isso beneficiou bastante as pessoas que trabalharam nesses quatro anos, visitando, conversando, indo nas casas, enfim, trabalhando bastante nesses quatro anos. Acredito que até se fosse um tempo menor na próxima eleição, seria melhor ainda, porque daí prova quem trabalha nos quatro anos. Mas vi uma campanha muito boa, uma campanha de bastante respeito, bastante dedicação de todos os candidatos, e assim foi esses 45 dias. Tá certo, Biro, eu lhe faço a mesma pergunta, como foi a tua caminhada nesse período de campanha? Olha, Jefferson, a minha cunhada, quando diz o Tiago, eu já plantei, não é de hoje? São 12 anos lutando pelo povo, né? A mãe, inclusive a minha esposa, era enfermeira, hoje é uma pessoa que ajuda muito o povo, né? Então a gente está lá ajudando, independente de dia, hora, a gente leva para o hospital, leva para o hospital, leva para ajudar, assim, né? Então, a minha caminhada, como eu digo, já plantei há 12 anos, o povo me reconheceu, né? Sabia quem é o Biro, sabe quem é o Biro antes, agora e depois, né? O Biro será o mesmo e vou lutar por eles, né? E os 45 dias, como diz o Tiago, eu acharia até menos, né? Porque se tu plantou, tu colhe, se tu plantou e cuidou, se não cuidou, não vai colher. Então eu acho que, e os caras que não plantaram, não colheram. E o povo hoje está sabendo quem vai votar, porque assim, você para votar, você tem que conhecer a pessoa, quem ele é, o que ele fez, né? Não adianta dizer que eu sou advogado, que eu faço, enfim, não adianta isso aí. Tem que dizer quem o Gerso é. Então o Biro é, a turma me conhece no Tayó, me conhece no Paço Manso, né? A gente mora no Paço Manso há 55 anos, um dia, né? Então a gente de lá, como eu tenho o Liba, a turma, meu povo do Paço Manso é como irmão, conheço todos, né? Independente de filho, filha, então a gente sabe onde mora, quem é. E no Tayó a mesma coisa, a gente conhece, não todos, mas uma boa parte. E a gente está aqui para lutar pelo povo. Tá certo. Tiago, em relação ao acordo firmado há alguns dias pela oposição a qual o PSD faz parte, é um acordo para o comando do Legislativo a partir do ano que vem, ou seja, para a presidência da Câmara. Enfim, quais os motivos deste acordo ser realizado já e qual que, na sua visão, qual a importância de já estar tudo pré-definido? Olha, Jefferson, foi um acordo da coligação, agora é a vez de todos, né? Que compõem o PSD, o PP e o PF, o vereador Tiago, o vereador Biro, o Capilé, o Ginho e o Macop. Foi feito esse acordo, na verdade, não acho cedo, porque também dia 1º de janeiro já vão assumir a Câmara de Vereadores, praticamente daqui a 60, 70 dias já temos a posse na Câmara de Vereadores e via de uma maneira muito interessante, porque todos vão ser presidente. Tanto na mesa diretora vai ser feito rodízio de presidência, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, como a presidência também vai ser feita, todos vão assumir alguns meses, também toda mesa diretora vai ser feito rodízio pela coligação. Vejo de uma maneira muito produtiva isso que todos poderão ser presidente. Isso é muito importante, que valoriza todos os vereadores, as comunidades onde foram votados, isso eu acho muito importante. Certo, Biro, eu estendo também o mesmo questionamento na sua visão, qual a importância desse acordo e também qual é a sua visão em ser também presidente da Câmara, que terás a oportunidade. Eu acho assim, como falou o Tiago, a gente é cinco companheiros, são nove, mas cinco agora é a vez de todos, então todo mundo merece ter a sua vez de presidente. Claro que cada um vai ter o seu estilo, mas em próximo do município. E o Tiago, já estamos no dia 1º de janeiro, já é a posse, então todo mundo vai ter o seu rodízio, o outro vai ser o secretário, o primeiro, o segundo, e a gente tem que, assim, como diz o Tiago, a gente tem que ser uma Câmara unida, porque se estiver unida, nós vamos fazer o bem de Itaió, é o que eu tinha que dizer. Tá certo. Tiago, falando sobre um encontro que foi realizado na noite de terça-feira, o encontro, então, a pedido, uma reunião a pedido da oposição, onde teve a presença dos eleitos Almir e Alexandre e também dos vereadores do governo. Como foi esse encontro já também realizado nessa terça-feira, Tiago? Olha, Jefferson, vejo de uma grande importância essa reunião, porque a gente mostrou que a gente vai fazer uma oposição, mas uma posição saudável. Até quando foi lançado, que a gente já tinha escolhido o presidente, tinha se reunido, todo mundo já, até muitos criticaram, mas eu acho que é o momento primeiro de deixar nós trabalhar. Depois, daqui a quatro anos, nas urnas, que eles mostrem se ficaram satisfeitos ou não. A gente não vai fazer uma oposição ferrenha, aquela oposição para trancar projeto. O que for bom para a Tayhó, podem ter certeza que os vereadores irão aprovar. Isso eu estou falando por mim, mas vejo na ideia de todos os vereadores. O que for bom para a Tayhó, nós estaremos ao lado para aprovar e faremos uma oposição, sim. Eu sempre digo, uma oposição saudável faz bem para a Tayhó, quando é uma posição inteligente, uma posição que critica, mas ao mesmo tempo traz a solução, prefeito. Estar junto. Quando for bom para a Tayhó, estaremos juntos para aprovar. Tá certo. Umiru, após essa reunião, a gente pode esperar, então, uma política diferente na relação entre a Câmara e a Prefeitura? Aí eu digo que sim, né? Nós temos que acabar dizendo essas picuinhas, né? Isso já acabou. Hoje o prefeito, o Amir e o Alexandre, e nós somos nós vereadores. Como diz o Tiago, a gente está ali para ajudar o prefeito e o vice, ajudar o povo de Tayhó. Então, não sei assim, contra o Tayhó. Porque se não vem a verba e nós fazemos contra, você contra o povo, não contra o prefeito. Então, a gente está aqui para ajudar o prefeito e ajudar o povo de Tayhó. Conta com a gente, né? Eu acho que outros quatro da outra oposição também vão ser companheiros da gente, né? A hora que precisar criticar, a gente também tem que criticar. E a hora que religiar também tem que criticar. Vai ser a minha parte. Eu vou religiar o que a hora que precisa. E a hora que criticar, a gente tem que criticar. A gente foi eleito para isso. O povo nos elegeu. Nos deu essa carta branca, né? E agora nós temos que cumprir com o povo, lutar pelo Tayhó. É o Tayhó. Hoje não tem mais partido, nós temos município de Tayhó. Hoje nós temos o TM, Tayhó. Os municípios vão lutar pelo Tayhó. É o nosso papel aos quatro anos. E como diz o Tiago, já criticaram, já fizeram isso. Não critiquem nós. E nem o Amir e nem o Alexandre. Daqui a quatro anos, façam o que quiser. Não mereceu a Câmara e nem o Amir. Então, nos tire. Mas deixa nós, daqui a quatro anos, falem mais de nós. Deixa nós tocar primeiro, para depois falar o que a gente precisa, né? Obrigado. Tá certo. Tiago, para a gente finalizar aqui, a gente vai dar o espaço para os dois agradecerem, na verdade, deixar uma mensagem aos que nos acompanham. Tiago, fica o espaço para você falar aos seus 739 votos e, claro, àqueles que nos acompanham neste momento. Obrigado pela participação, Tiago. Olha, Jefferson, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Todos que me conhecem sabem do sonho que eu tinha de ser vereador. E consegui realizar esse sonho, graças a Deus, graças à minha família, graças aos meus amigos. E deixar claro, fiz 739 votos. Agradecer de coração cada pessoa que votou para mim. Mas dizer que agora eu sou o vereador não dos 739. Eu sou o vereador do município todo de Itaió. Moro na Vila Mariana, vou lutar muito pelo bairro da Vila Mariana. Mas pensando num todo, pensando em todas as comunidades, porque eu recebi voto em todas as urnas. Fui votado em todas as comunidades. Então vou representar todos de uma maneira igualitária. Todos me conhecem, sabem da maneira correta que eu levo a minha vida. Pretendo levar isso para dentro da Câmara. Votando de uma maneira sempre sensata e pensando no melhor para o povo de Itaió. E vamos estar ao lado das pessoas, que é o bem mais precioso. Que não adianta a gente dizer que aquela obra é importante. Temos que ver se é importante para Itaió. Se ele é importante para a população, pode ter certeza que nós estaremos ao lado, votando e trabalhando para o bem do povo de Itaió. Muito obrigado a todos que me ajudaram nessa campanha. Muito obrigado mesmo. Tá certo, Tiago. Estendo também esse espaço de consideração final, de considerações finais ao Biro. Também, Biro, parabéns pelos 495 votos. E gostaríamos de dizer, claro, também estaremos sempre à disposição. Eu também agradeço. Agradeço a Deus por dar essa oportunidade ao povo. Também queria ser muito vereador de Itaió. Mostrar o meu serviço. Já mostrava antes de ser e agora. Agradecer a minha família, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos. E a todos. No passo mão de Itaió é diferente em todo lugar. Apesar que eu não ganhei um voto lá no alto para me dar. Mas vou lutar pelo alto para me dar também, que pertence a Itaió. Então a gente vai lutar por esse povo. E agradecer, dizer assim a eles. Que o Biro mora no Passo Manso. Sempre foi uma pessoa simples. Sempre vou lutar pelos humildes. E vou lutar por eles ainda mais. Chega na minha casa a hora que quiser. Não tem dia e não tem hora. Inclusive, eu quero agradecer. Hoje, está escutando o Sr. Nilton Machado, a esposa. Estão lá me falaram. Sr. Nilton, um abração. Conte com a gente, né? E aqueles que não passei na casa ainda. Ainda estou passando, agradecendo. E convidados para a minha festa dia 6 de novembro no Passo Manso. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos. E conta com a gente a partir de 1º de janeiro.